Oi, isso não vai ser um vídeo divertido, eu acho que eu gravo, tem vídeos muito grandes e tal, e estão aí no canal, gente, é só você abrir a aba do canal, tem muito vídeo bom, mas hoje eu vim aqui falar sobre o fim, que fim seria esse? É o fim do canal? Já acabou de like? Hum, não sei, no caso eu sei, vocês vão saber ainda, acho que também não tinha ninguém assistindo essa live mesmo, que bosta, mas eu não ia gravar vídeo hoje, eu tava tipo assim, desanimado, porque, porque, hoje eu cheguei a 600 inscritos, depois perdido também, aguentou 598 o flop, né, postei lá no meu Instagram e agora eu tô aí. Então, gente, esse ia ser um vídeo de agradecimento aos 600 inscritos, que no caso agora não é mais, né, não sei se aí nesse momento, quando esse vídeo sair, que eu tô gravando antes desse vídeo, e quando esse vídeo sair, pra vocês já vai ter batido, mas eu não sei, então é o que a gente tem que saber agora, tá, e eu vou explicar tudo. Depois desse estudo que eu falei pra vocês sobre esse fim, será que é o fim mesmo? Vocês devem estar se perguntando, você aí de casa, se você estiver vendo esse vídeo, se alguém estiver vendo esse vídeo, né, porque no caso é o que tá acontecendo comigo, que ninguém tá querendo assistir meu vídeo, né. Gente, porque nos últimos, prova que quem não sabe, nos meus últimos vídeos, eu fiz um vídeo trollando minha prima, falando que eu tava desistindo do canal. Mas, assim, né, quando a gente desistiu do canal, eu já estava rodando entre eu e ela, gente, eu tava conversando e tal, ela sempre falava assim, não, 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 por isso que ela já ficou meio, tipo assim, sabendo que, isso, porque a Ana já ia saber que era trollagem, antes, entendeu? Então, eu já tava conversando com ela, ela falou, ai, Ana, vou desistir, não tem ninguém assistindo o vídeo, e aí eu falei assim, aí ela falou assim, não, o Thiago não desiste. Eu falei, Ana, mas não tem como eu continuar, sendo que as pessoas não estão assistindo meus vídeos, estão assistindo os shorts, eu sei que vocês estão assistindo só os shorts, né, os shorts vocês assistem, agora os vídeos, vocês não estão assistindo, gente. Então, tipo assim, pesado, né, aí, aí eu conversei com a minha, uma produção, que só são duas pessoas, três, ah não, quatro, vamos dizer que são quatro pessoas apenas na minha produção, não tenho uma produção grande, gente, eu não tenho um método de gravação boa, porque eu gravo com meu celular, um A12, que não é lá aquelas coisas, gente, não é aquele negócio assim, gravação. E, tipo assim, eu venho trazendo vídeos que vocês gostam, vídeos que tá no hype, vídeos que vocês estão curtindo em outros canais, mas, tipo assim, não, tipo assim, alguns vídeos dão certo, alguns outros não dão certo, mas não dá certo, dá mais visualização. Ou seja, um vídeo meu que flopou, flopou, porque os dois floparam e o vídeo foi mais o auge, seria o vídeo que flopou quatro visualizações, o vídeo que foi o auge, 30, 27, 14, 14 pra cima, pra mim já tava ótimo, porque eu não tinha uma noção, assim, YouTube, eu tenho que pensar. Você já viu as melhoras, gente, que a gente teve no canal? Edição a gente melhorou, capa de vídeo, a gente já melhorou tudo, mas eu tento, mas eu não sei como eu vou conseguir entrar nesse mundo onde já tem tantas pessoas que já tem a sua fama e acaba que o público fica totalmente assistindo eles e me esquece. Também tem youtubers grandes que estão sofrendo isso e eu, pequeno, não vou sofrer? Já tiveram vários amigos meus que sofreram por causa disso também e agora eu descobri o que realmente acontece. Então, é isso, se você tá sofrendo por mim e não quer que eu desista, deixa like nesse vídeo e assiste todos os outros e também assiste os próximos que vão vir. E também, não sei mais o que falar, acho que se você compartilhar com as outras pessoas, vai ficar muito também. Tchau.